Alex Montenegro, telespectadores do programa Ponto a Ponto na TV Web Guarani. Nós estamos aqui no cenário do quinto homicídio nesse mês de janeiro no município de Pacajus. O cenário é aqui o cemitério novo de Pacajus, na Lagoa Seca. Nas imagens de Michael Douglas, você pode ver ali dentro do cemitério, que já está com as portas fechadas, a viatura da polícia militar e a viatura da guarda municipal. Segundo informações preliminares, estamos aguardando junto com a polícia também as informações, um homem conhecido como Tiago, estava dentro do cemitério cavando uma cova, fazendo ali um local para sepultamento, trabalhando, fazendo uma gaveta. E segundo informações dos populares que não querem dar entrevista, mas que ouviram aqui, mais ou menos cinco tiros. Algumas pessoas falam que foi uma Hilux, outras uma moto, sabemos do quê? Que não podemos entrar, mas passou por aqui um carro ou um veículo com pessoas, chegaram lá no meio do cemitério, foram até onde esse rapaz conhecido como Tiago estava trabalhando, fazendo uma gaveta, preparando o local para o sepultamento de alguma pessoa e acabou sendo alvejado. As pessoas escutaram cinco, seis tiros dentro do cemitério. Nesse momento, a polícia está acolhendo os detalhes. Quando a polícia chegou, já tinha muita gente ali dentro. Queremos saber o nome completo dele, o que motivou esse crime. As informações estão chegando. Mas ele estava trabalhando aqui e acabou sendo alvejado com cinco a seis disparos, segundo a população. A população ouviu, de repente, disparos de arma de fogo pesada. Vieram aqui e acabaram encontrando esse homem, conhecido como Tiago, já ao solo. Estamos aqui aguardando maiores informações desse quinto homicídio no município de Pacajú. A polícia está lá dentro do cemitério, como você pode constatar nas imagens, tentando, resguardando o local e tentando obter maiores informações. A guarda municipal e a polícia estão lá dentro, chegando aqui a viatura do SAMU com os médicos para constatarem o óbito da vítima, que, segundo informações, levou os cinco tiros e esses tiros também na cabeça. Está certo? Nós estamos aguardando aqui a chegada dos documentos e também do IML para poder retirar o corpo daqui de dentro do cemitério, onde ele estava construindo ali uma gaveta para uma família. O SAMU chegou, vai constatar o óbito e, com certeza, nós iremos buscar maiores informações. A informação que temos é que a vítima chama-se Tiago Alves Pereira, aproximadamente 22 anos. Vou conversar aqui com os médicos do SAMU. Rapidamente, vocês constataram quantas perfurações a bala? Não, não foi visualizado, não. Só uma. Mas em face, ele está em decúbito ventral, não deu para precisar direito quantas perfurações, não. Como é que está? Que tipo de roupa ele está? A senhora viu? Agora, para você me dizer, eu acho que eu acho que eu acho uma blusa colorida, só. Colheu nenhuma informação com a polícia de quantas pessoas estavam com ele lá? Não, não, não. A gente não faz essa averiguação. Somente viu lá uma perfuração, deu para visualizar? Só uma, viu? Obrigado, ok? Deu para visualizar somente uma perfuração. Segundo informações dos populares, foram mais ou menos 5 a 6 tiros escutados. Os médicos do SAMU visualizaram uma perfuração. A informação que temos aqui, o nome dele, aproximadamente 22 anos de idade, o Tiago Alves Pereira. A família também esteve aqui no local agora há pouco, mas a polícia pediu para não entrar, para poder resguardar lá o local. Como os médicos falaram, não dá para mexer agora, somente a perícia forense irá fazer esse trabalho de mexer no corpo, Alex. Mas eu queria falar para você e para os nossos telespectadores, encerrando essa matéria, infelizmente, nós encerramos a matéria sem entrevistas, sem sonoras, porque a população não quer dar nenhuma informação. E, mais uma vez, eu saliento aqui. Sabemos que o trabalho da polícia é um trabalho de risco, sim, mas, infelizmente, a polícia também não quer dar entrevista. É quem está comandando a guarda e comandando também a polícia militar. Estão se resguardando até também pelo pequeno número de informações. Não tem muitas informações. Sabemos o nome e a idade que ele estava trabalhando aqui no cemitério quando chegou um carro com pessoas e efetuaram 5 a 6 disparos. Essas são as informações que nós temos e, com certeza, gostaríamos de trazer mais detalhes, mas não podemos entrar. Ninguém pode entrar aqui no cemitério. A polícia está resguardando o local e é o quinto homicídio no município de Pacajus. Com imagem de Michael Douglas, Alexandre Lima, para o Ponto a Ponto na TV.